Olá amigos do canal Aventureiros de Amor Nós passamos um final de semana aqui em Socorro Foram três dias aqui de muita alegria E nós tivemos alguns vizinhos aqui Tem aqui uma turma de vizinhos aqui E nós ficamos aqui com um casal maravilhoso Que está em uma Iveco aqui É a segunda viagem deles E nós vamos conhecê-los já já Só, então já estão preparando para ir embora Porque hoje é domingo, último dia Nós também vamos embora cedo Vocês vão conhecer a Iveco deles aqui Então aqui está a parte da cozinha externa Aqui é onde guarda todas as tralhas Olha lá, estão guardando tudo já Tem espaço pra caramba E aqui a lateral do lado de cá Tem um quarto aqui atrás E nós vamos conhecer então daqui a pouquinho A Iveco dos nossos amigos De um casal, Denner e Katia E aí que maravilha Placa solar lá em cima Está tudo em ordem Rodeiro duplo Então aguardem Então eu mostrei pra vocês aí Um pouquinho do que é a van por fora Agora eu vou mostrar os donos Eu vou mostrar a dona e o motorista Esse é o motorista E essa aqui é a dona E quem manda mesmo é aquele que está na janela Ele é que manda tudo Me fala um pouquinho desse projeto aí Primeiro o nome de vocês De onde vocês são? Eu sou a Kátia Eu sou de Tatuí Eu sou o Denner Eu sou o Denner Eu sou de Tatuí também Opa, e aquele lá quem é? Esse é o Lourenzo Lourenzo Não, eu não vou Ah, você não vai O Lourenzo não quer participar da filmagem Ele é o Jorge É o Jorge do Peppa Pig É ele aí Como é que faz o Jorge? Opa, olha lá Esse é o Jorge da Peppa Pig Passou os dias com a gente aqui E aí esse projeto O que vocês vão fazer? É pra passear? Pra morar dentro? O que vocês vão fazer? Pra viver Pra viver? Vocês querem viver dentro de um motorhome? Passear mesmo? Conhecer? Se feliz Liberdade Novas amizades Legal E há quanto tempo vocês estão com esse motorhome? Menos de um mês Menos de um mês Entrei a primeira viagem Segunda Ah, segunda viagem E como é que vocês estão achando? Uma delícia E primeiro encontro? Primeiro encontro E o que acharam do primeiro encontro? Sensacional E a primeira viagem foram onde? Ah lá, a primeira viagem vocês fizeram onde? Nós fomos pra Cesário Lange Cesário Lange Ah, legal E agora vieram pra cá Socorro Primeiro encontro Viu como é fácil fazer amizade? Muito, muito gostoso É impressionante A gente conhece as pessoas Parece que já vimos pra muito tempo, né? E já tá terminado já o motorhome? Como é que é? Vocês compraram pronto? Estão fazendo aos poucos? Conta pra nós um pouquinho da história Fala aí Já tá terminado A gente vai fazer algumas adaptações, né? Tá De acordo com a nossa necessidade Que a gente ficou vendo durante as viagens Tá Mas tá legal Tá gostoso Que legal Tivemos sorte de ter bons vizinhos também Opa, obrigado Facilitou muito a nossa vida E pra nós também É sempre bom, né? Receber novos amigos e curtir Porque vai aumentando o rol de amigos aí E qualquer hora nós vamos aparecer lá pra comer um churrasco lá em Tatuí Porque o churrasco em Tatuí é diferente? O Levi vai pagar um churrasco Ah, o Levi vai pagar churrasco? O Levi da Lígia lá? O Levi da Lígia Tá perdido E aquele lá é munheca, hein, cara? Aquele lá, o minduim Quando você pega o minduim da barraca dele Ele fica bravo, cara Ele sempre usa o minduim lá Ele fica bravo, ele faz cara feia Mas nós vamos lá Vamos nos reunir com o Levi Ele não pôde vir, né? Uma pena Mas tá tudo em ordem Se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos fazer um churrasco lá com ele ainda Deus quiser E ele com a criancinha já Que tá pra nascer Logo, logo nasce, né? O Henrique O Henrique O Henrique vem aí E tomara que o Henrique nasça de mão aberta Não seja munheca que nem o pai E nós podemos conhecer aí o motorhome Eu sei que vocês estão já embalando tudo pra ir embora Pode mostrar um pouquinho por dentro? Nossa, tá uma bagunça Eu sei que tá bagunça Mas vocês estão no modo viagem Não tem como É só olhar no nosso lá Que tá uma bagunça total Vou mostrar lá pra eles Vamos lá O Denny vai mostrar aqui pra nós um pouquinho como é que é O que é que tem já no motorhome Eles estão dizendo que vão dar uma mexida em tudo Olha só Uma geladeira Uma geladeira grande Micro-ondas lá, ó Fogão com forninho Tem tudo aqui, gente É uma tremenda de uma casa mesmo Sobre rodas, ó Olha o tamanhão dela Show de bola Banheiro Aqui tem um banheiro Chuveiro Chuveiro, tudo Banheiro, tá tudo em ordem Aqui, ó Tamanhão Show de bola Show de bola, gente Aqui é o Chuveiro Ah, o chuveiro tá do lado de cá Eu não vi então Pera aí Ah, tá aqui Tem um box só pro chuveiro E um box pro banheiro O espaço é bem grande, gente Aqui tem os armários E a cama onde tá lá o nosso querido Como é que é o Jorge? É o Jorge A cama de casal bem grande Bem ampla Ó, muito show Muito bacana Aqui tem uma mesinha aqui, ó De apoio aqui Tchum E tudo pronto A casa prontinha pra morar E aqui A cabine de comando aqui Onde eles viajam E o garoto vai onde? E normalmente quando ele viaja Tá onde? Na cadeira Montamos aqui Ah, montou a cadeira aqui A cadeirinha aqui de bebê A cadeira fica montada aqui Montada aqui Legal Então ele viaja seguro Aí, tranquilo Com cinto de segurança e tudo Com cinto de segurança e tudo Então essa é a casinha Ó, gente Quem quer acha um jeito Quem não quer acha uma desculpa Todo mundo tem um jeito de fazer Alguma coisa diferente, ó E eles agora entram no processo de manutenção Que eles falaram que vão fazer um monte de coisinhas E depois a gente vai conhecer No próximo encontro Nós vamos conhecer todas as mudanças que eles fizeram Essa é uma Iveco Qual é o ano da Iveco? Conta pra nós 2000 Ano 2000 Show de bola Olha só Era uma ambulância Ah, era uma ambulância? E aí foi transformado Que legal Muito bacana, gente Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor Vocês estão ficando conosco Vão acompanhando, ó O estepe tá ali fora Olha aqui Tomei um cafezinho dessa maquininha aqui Show de bola E o bagageiro aqui, gente É muito amplo Eu tenho inveja desse bagageiro Porque o meu é pequenininho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa os comentários logo abaixo Não esquece de dedicar pros amigos E ó Logo logo eles terão um canal Porque pelo jeito ainda não tem canal E tá na hora de vocês montarem um canal pra contar Não testamos nem no nome, nem no canal O nome ainda não tá definido o nome do carro E nem no canal Vou ter que fazer um canal pra divulgar as viagens de vocês E adesivo também Valeu Lorenzo Foi um prazer conhecer você, cara Você foi muito legal, tá? Você me ajudou ontem a fazer um monte de coisa lá na minha casinha É isso aí, né? Então vai com Deus Boa viagem A gente espera se encontrar novamente, tá bom? Manda um beijo pra mim aqui Até mais, pessoal! Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor O gostoso desses encontros é que a gente conhece pessoas maravilhosas Fazemos amizades que perduram por muito tempo, né? Porque são pessoas que têm as mesmas afinidades Gostam das mesmas coisas E nesses encontros a gente também conhece não só as pessoas Como também as suas casinhas, seus estilos de vida, né? Como por exemplo essa Iveco que nós conhecemos hoje É uma Iveco que vai ser modificada Ele comprou, está usando E vai fazer alterações De acordo com as necessidades dele Então isso que é gostoso E a gente conhece casinhas totalmente diferentes das nossas Quem está querendo montar uma van Montar um motorhome, alguma coisa Se acompanha os nossos canais Vai ver coisas diferentes e vai pegando ideias Porque nesse mundo nada se cria Tudo se copia e se adapta, né? Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros Se você gostou Deixe seus comentários logo abaixo Não esquece de deixar teu like Que é muito importante pro crescimento do nosso canal Se ainda não está inscrito Aproveita, se inscreve É só clicar nesse sininho que aparece Clicar nesse símbolo que aparece logo abaixo No canto inferior do lado direito da sua tela E ao se inscrever Clica no sininho Pra ficar por dentro de todas as notificações Pra ficar sabendo de todos os vídeos novos, ok? Então é isso aí Um forte abraço Paz, amor e bem E ó Quando cruzar com o Love Móvel na estrada Dá uma buzinadinha Pra que a gente saiba que você faz parte Do seleto grupo de amigos Que são inscritos no nosso canal Um forte abraço Até o próximo vídeo Bye, bye